Música Comei vaginas e tudo mais Eu quero saber Chupar um cu e pá Chupar um cu e pá Eu quero saber Transa nessa porra Sexo anal Chupar um cu e pá Trazar mesmo Comei vaginas e tudo mais Quero nem saber Nesse cara Nessa porra, cara, eu quero nem saber, bem, 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 nesse cara Nessa porra, um tabaco bem mal, porque eu te fudei até o palo Chupar um cú e pagueir lá e transar mesmo, comer vaginas e tudo mais Chupar um cú, chupar um cú Transa mesmo e tudo mais Eu quero saber que é que transa, transa nessa porra Eu quero saber que é que chupar um cú e pagueir lá e grátis Eu quero saber que é que transa nessa porra Sexo anal Chupar um cú e pagueir lá e grátis Traindest mesmo e comer vaginas e tudo mais Where are you?